AQUELA COMERCIANTE DANESA Aquela comerciante danesa, Tona... Ela deve saber algo sobre onde Burgred se escondeu. AQUELA COMERCIAN 킴 Atos 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Preciso dos seus olhos, amigo. Tchau, tchau. Eu e Avon, vamos dar um jeito nisso. Eu sei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 O que você está vendo, Suning? Tchau. 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 Sigurd nos deu a notícia. Muito bem. Leicester e forte de tempo, bro. O que vocês sabem sobre eles? Hum... Leicester é um vilarejo grande. E Tempebrow é um antigo forte militar e nada mais. Burgrat pode estar em um ou outro. Melhor conferirmos os dois, o quanto antes. E o que fazemos com a Antona? Aposto o suor do meu saco que ela está escrevendo pro Burgrat agora em Apedido Brata para avisar sobre a gente. Deixa que eu lido com isso. Melhor irmos andando, Dranger. Eu posso ir para o forte em Tempebrow. Vou com você, Sigurd. Então sobra Leicester para mim. Solitário como sempre. Leve um amigo, irmão. Talvez Eivor ouse usar essa palavra para si. Vão em frente. Eu alcanço todos vocês em breve. Seja meus olhos, Sunin. Seja meus olhos, Sunin. E aí... O que você sente? O que você sente? O que você sente? Dê uma olhada, Sunin. Dê uma olhada, Sunin. Me mostra. Quando você pôde se esquecer da tocha, eu disse, a gente tinha que pôr fogo na casa para o assalto parecer real. Eu não me esqueci, você disse que ia trazer. Ah, seu burro, eu tenho que fazer tudo. Ah, seu burro, eu tenho que fazer tudo. Oh, tá ficando pesada, Sunin. Como você pôde se esquecer da tocha? Eu disse, a gente tinha que pôr fogo na casa para o assalto parecer real. Eu não me esqueci, você disse que ia trazer. Ah, seu burro, eu tenho que fazer tudo. Como você pôde se esquecer da tocha? Por favor, não nos distraia. Estamos tentando resolver um problema aqui. Precisamos de fogo para incendiar a casa. Pensa, pensa. Como você pôde se esquecer da tocha? Eu disse, a gente tinha que pôr fogo. Olha, esse desconhecido nos ajudou. Vem cá, Brotinho. Quem é você? Vocês queriam fogo e aí está ele. Mas tenho a impressão que vocês não levam jeito para o que estão tramando. Ha, esse aí acha que somos idiotas, irmão. Nós, filhos de Ragnar, temos tudo sob controle. Não, não temos. Os filhos de Ragnar? Eu conheço muitos, mas nunca ouvi falar dos irmãos Retar e Dado. Qual é o seu plano? Arrumamos aquela casa abandonada para treinar um assalto. E botamos nossos tesouros lá dentro para sentir a pressão. Até assaltantes de primeira como nós têm que manter a forma, irmão. Melhor irem depressa. Sim, pela glória. Por favor, venha também. Não quero fazer isso só com o meu irmão. Esse saco vai firmar nosso legado. Clãs virão rastejando, implorando para nos juntarmos a eles. Nossos nomes ecoarão no salão de Valhalla. E não se preocupe, Brotinho. Juntos, nós faremos você crescer e aprender a lutar. Tenho a impressão de que não temos muito para ensinar a ele. Vai, irmão. Como nós conversamos. Arrebente essas portas como uma tempestade violenta. Afaste-se, Brotinho. E observe. Talvez você aprenda umas coisas. Estou animadíssimo. Você percebe na minha voz. Eu não consigo. Delicado como um cordeiro. Dê espaço. Qual o problema? A porta não está abrindo. Use a chave. Ah, sim. Onde que eu coloquei? Deuses. O machado da mamãe está lá dentro. Por favor. Você precisa pegá-lo para nós. Ache um jeito de entrar. Ah, retar e dado, como eu disse. Ah, retar e dado, como eu disse. Ah, retar e dado, como eu disse. Eu consegui entrar. Acho uma chave da mamãe. Ele está lá mesmo. Não estou vendo ele aqui. Não, não. A gente falou de esconder o barril, lembra? Quem ia fazer isso? Não era eu. Ah, apaga-te, escraça! Ah, apaga-te, escraça! Ah, apaga-te, escraça! Ah, apaga-te, escraça! O que é isso? 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 É melhor que não me vejam. O que é isso? 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 Vamos lá. Deve ser a casa de banho. Tenho que achar uma entrada. A gente devia estar lá brigando com os daneses para pegar Temuorf de volta. Temos que preparar os estoques de comida. Ordens do Lelfrid. Ordens do Lelfrid. O rei está de saco cheio dele, viu? Está na boca de todo mundo essa história. Saco cheio? Como assim? Você é cego? Ele questiona os ordens do Banco de toda hora. Tem sido assim desde que os daneses deram as caras. J.U.B.R.T. Por acaso perdeu a cabeça? Temia que fosse um deles. Baixe a voz. O que está fazendo aqui? Eu estava procurando por Burgrid. Você é o batedor do Ivar. Achei que poderia encontrar Burgrid e convencer ele a se entregar. Mas ele não está em Lassistar. Como tem tanta certeza? Lelfrid passou por aqui com alguns homens. Ouvi eles conversando. Parece que só estão guardando comida aqui. Mas ele disse uma coisa interessante. Deu ordens para mais homens irem até a mulher do Burgrid. A Lady Aethelsuit. Ela está em Tempebro. Ela deve saber onde o Burgrid está. Você ouviu isso? Somos de uma batalha. O Ivar. Vamos tirar você daqui agora. Aonde você está indo? Eu conheço o caminho. Dá pra passar pelo mercado. Por aqui. Estão em todo lugar. Fique perto de mim. O que? O que eu faço? Lute, homem. Lute. 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 Lute! Lute. 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 Oh Nossa Devia ter fugido, animal Siga o meu comando Vai pra cá Agora acabou, papai Seu filho lá, pronto Chegou 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 Senhor nosso pai Concedei-me a salvação Quando Deus Chegou 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 Chegou